Oi Márcio! Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Márcio, queria que você me falasse do teu trabalho como artista plástico e como stylist e o que uma coisa influencia na outra, ou se não influencia ou se ajuda, enfim. Tem muita gente aí querendo ser stylist agora e eu acho que você falar da sua experiência pode ajudar e pode fazer outros também desistirem. Mais fácil fazer desistir, ó. Pra não ter mais concorrência. Não, tô brincando. Bom, minha formação é de artista plástico. Eu fiz faculdade de artes plásticos na FAAP e aí eu fui trabalhar como stylist antes de me formar, uns dois anos antes de me formar. Eu trabalhava com o Alexandre Redkovich como assistente dele, que foi uma pessoa que me abriu bastante os olhos pra entender melhor a moda e aceitar a moda que eu tinha já, a vontade e gostava. Nunca quis ser estilista, mas eu tive sempre essa vontade da imagem de moda. Então a imagem de moda sempre foi uma coisa que me interessou muito, sempre foi uma coisa que me fez gostar muito de revistas, de reparar no figurino de bandas que eu gostava, das próprias pessoas, celebrities e tal, e do próprio Alexandre. Eu trabalhei com ele pra entender um pouquinho mais de modelagem, acabei parando logo depois também, e aí foi assim essa fusão. Eu penso nas artes plásticas, eu penso de uma forma muito parecida de como eu penso na moda. O meu ponto de referência é basicamente o mesmo. Então assim, a minha referência e a minha dica pros outros é vejam muito, aprendam muito, prestem muita atenção em tudo, tá ligado o tempo inteiro, antena super esperta o tempo inteiro mesmo, assim, tudo. Música, moda, arte, cinema, as pessoas da rua, vai numa balada, prestem atenção como aquelas pessoas se vestem. E referência mesmo, né, tentar trazer pra imagem de moda que vai criar, o que que é verdadeiro nele, assim, então de repente ir atrás das próprias referências, né, das referências próprias mesmo. E saber impor um estilo autoral, né? Sim, sim, o que talvez seja o mais difícil, assim, acho que talvez o meu lado sempre foi um pouco mais das artes mesmo. Eu faço bastante matéria, principalmente, catálogos que tem essa, 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 esse viés um pouco mais das artes, que mistura outros materiais, que permite um pouco mais de liberdade, etc. Não que eu só faça isso, mas eu acho que talvez isso é o mais, é o mais forte mesmo do meu trabalho. E, ah, e é isso, né, eu acho que é pra abrir um pouco sempre os campos, eu acho que, eu acho que tem espaço aí pra todo mundo, mas eu acho que, de qualquer forma, tem que sim achar a sua, a sua identidade, é difícil, demora bastante, a gente erra o tempo inteiro, eu erro o tempo inteiro, é, e continuo errando, e, e eu acho que é, é isso, assim, a gente vai errando pra gente acertar depois, então, mais ou menos isso. Maravilha, vamos dar um intervalo comercial, porque eu quero conversar mais com você, e a gente tem que fazer vídeo curto, senão não sobe. Ok, tá bom. Peraí. Tá bom.